Doutor, existe algum tratamento que consiga substituir o Skin Booster? Não, Luciano, o que existe é tratamentos complementares ao Skin Booster, que muitas vezes podemos associar com o laser, utilizamos muito o Laser Merge, os peelings de ácidos, retinóide, córdico, lático, diversos tipos de peelings que você vai dar um complemento para melhorar essa qualidade da pele. Daí tem que avaliar como é que está a pele da paciente hoje. Tá certo, doutor Edilson, muito obrigada pelas dicas mais uma vez e bem-vindo sempre ao nosso programa. Então, obrigado a você, Luciana, um grande abraço a todos. Doutor, e com relação ao tratamento Skin Booster, o que ele consegue melhorar de fato e alterar em nossa face? Primeiro, que ele está repondo o ácido adurônico. E o segundo fato interessante é que ele promove a produção de colágeno. Ou seja, existe uma produção de colágeno quando você coloca o produto e então vai melhorar toda a qualidade da pele. o brilho da pele, a luminosidade da pele. Então, a função principal do Skin Booster é exatamente essa. A partir de que idade a gente pode fazer o Skin Booster? Já que é um tratamento? É, exatamente por isso que tem que fazer uma avaliação. Isso aí depende muito de cada paciente. Nós vemos aqui paciente com 30 anos, já com a pele completamente flácida, porque pegou muito sol durante a vida toda. Ou então fuma, ou então faz maratona. Enquanto, às vezes, pegando os pacientes de 50 anos com a pele extremamente boa, bonita, hidratada, que não vai necessidade de colocar. Por isso que é importante fazer essa avaliação conjunta com o paciente, que hoje não é muita idade, né? Na idade cronológica que a gente vê, mas a idade biológica do paciente. Ou seja, às vezes tem pacientes com a pele maravilhosa, com a certa idade, e outras bem mais jovem, com a pele já muito ruim. Então, por isso que é importante essa avaliação individual com cada paciente. Música 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 Música